O programa liberado para maiores de 12 anos. Censura 21 horas. O programa liberado para maiores de 12 anos. Censura 21 horas. Esse é um dos filmes mais sinistros da história do cinema. O bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Magia negra, satanismo, o lado escuro e misterioso do ser humano. São os principais elementos desse filme de terror. Que conta a história de uma mulher que dá a luz a um filho gerado pelo próprio demônio. Qualificado pela liga de censura católica dos Estados Unidos como imoral, herege e libidinoso. O filme é contudo um verdadeiro campeão de bilheteria. E é o cartaz de hoje da Semana da Primavera. O bebê de Rosemary 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 Semana da Primavera Com renda mental Com renda mental Poupança Bradesco Bradesco O banco da poupança Esta novidade vai tomar conta do seu corpo. Coleção Top Plus, estampa, na medida exata, caimento, modelagem, moda, Top Plus, o jeans que cai bonito. Watch? Não, Champion Watch. O único watch que troca pulseira tem quatro anos de garantia e seguro contra roubo. Um legítimo Champion. Champion, the Champion Watch. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando. Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Champion Watch. Champion Watch. Champion Watch. O único que torta pulseira. Quatro anos garantido. Seguro controlado. O homem só tocar é Champion Watch, né? Legítimo Champion. Champion, the Champion Watch. Atenção, caminhoneiros do Brasil. Pedro e Bino estão de volta às estradas. E chegam a Arcádia do Sul. Uma cidadezinha calma e hospitaleira que se prepara para tirar uma velha diferença com o maior adversário. O povo daqui não gosta de perder futebol. Principalmente jogando em casa. Portanto, o senhor só imagina. Vê lá o que o senhor vai fazer com o apito na boca. Imaginem. Bino vira coleiro do time visitante. E Pedro é escalado para juiz da partida. Ah, o Pobino deixar entrar pelo menos uma hoje. Nós vamos sair vivo daqui. BR Futebol Clube. Antônio Fagundes e Stênio Garcia. Carga pesada. Reapresentação especial a partir deste domingo. Uma e meia da tarde. Pintoa Primavera na tela da Globo. Semana da Primavera. Oferecimento Top Plus. Poupança Bradesco. Camisas e malhas West Top. E Champion Watch. Neste domingo, grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Mais uma emocionante etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. Direto do circuito da Spa-Francorchamp. 40 voltas de emoção e velocidade. Numa pista de curvas rápidas e perigosas. Grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Ao vivo, direto da Spa-Francorchamp. Neste domingo, 9 da manhã. Oferecimento Top Plus. O Dinskica e Bonito. Exo Brasileira. Força máxima em produtos e serviços. Daytona. Descubra Daytona. A tecnologia do conforto. E Colinos. Faz dentes brancos e hálito furo. Tentação. Emoção. Prazer. Campari. Só ele é assim. Odson da Tabacou. Uma base de carinho. Um vestido. Tudo naquele olhar. Tantas palavras. Num breve sussurrar. Paixão assim. Não acontece todo dia. Francesinha com óculos. O casamento do ano. Ferozes. Vingativas. Elas são as mensageiras da morte nos oceanos. Sabemos que essas baleias têm uma ótima memória. Sempre se lembram do ser humano que tentou matá-las. Entre um homem e um animal. Um desafio de morte. Uma perseguição implacável. Oca. A baleia assassina. Com Richard Harris. Charlotte Rampling. E Bo Derek. Semana da primavera. Amanhã. Depois de Rocky Sandeiro. Oferecimento Top Plus. O jeans que cai bonito. Bolpança Bradesco. Com renda mensal. O seu bom negócio de todo dia. Camisas e malhas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. E Champion Watch. O único watch que troca a bolseira. Um legítimo Champion. Pintou a primavera na tela da Globo. Não está olhando mais para mim. Acho que... Nada. Há uma maneira mais inteligente de cortar a nicotina e o alcatrão do seu cigarro. Galaxy. Menos nicotina e o alcatrão sem cortar o seu prazer de fumar. Galaxy. A decisão inteligente. Olha lá. Olha lá. Está acabando o creme cracker Tocines. Por que será que ele vende tanto, hein? Por que creme cracker Tocines é mais fresquinho? Mas ele é mais fresquinho por quê? Porque vende mais. Mas por que o creme cracker Tocines vende mais? Porque ele é mais fresquinho. Afinal, a gente veio aqui para conversar ou para comprar biscoito, hein? Creme cracker. Tem que ser Tocines. O crediário Transbrasil é fácil, rápido. Você viaja por todo o Brasil e paga em até 10 meses. É bom voar na base da amizade. Bom soar. Como vocês sabem, adoro gelo. E adoro também coentro. Vocês conhecem coentro, não? Mas o que vocês não sabem é que é gostoso coentro com gelo. O drink mais famoso hoje na Europa. Hum, delicieux. A infecção hospitalar já deixou muita gente grande deste país tão indefesa como uma criança. Nasce o Prêmio Amico Controle de Infecção Hospitalar. Profissionais de saúde, participem. Amico Assistência Médica. Somos gente cuidando de gente. O bom do Rio é que a gente se diverte com pouca grana. Mar, gatinhas. Não paga nada. E para comer também é barato. Eu venho ao McDonald's, um hambúrguer e uma Coca-Cola. Mas como eu sou esperto, eu peço um lanche carioca. A mesma coca e o mesmo hambúrguer por um preço de irmão. Ainda sobra uma graninha para o sundae, para as fritas. Para o cimininho. Lanche carioca, o jeitinho carioca de comer bem. Sabe um passeiozinho na praia? Nesse fim de semana, o desafio continua. A emoção recomeça. Acelere, Ayrton. John Player Special acompanha. John Player Special. Sabor e emoção. Uma noite de dois grandes encontros. Nelson Gonçalves e Martinho da Vila. A turma do Balão Mágico e Erasmo Carlos. Passes de categoria, domínio de bola e muita raça. É o futebol de cachorros com torcida em tudo. Fantástico. A partir deste domingo, nove da noite. Pintou a primavera na tela da Globo. O fim da greve dos bancários em São Paulo. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo o resultado da Assembleia dos Bancários, que decidiu aceitar a proposta do TRT e voltar ao trabalho. Veja também no Jornal da Globo uma entrevista ao vivo com o jogador Falcão. O Jornal da Globo começa logo depois do filme O Bebê de Rosemary. Até mais tarde. Califórnia Flip Top. Descubra um novo jeito de viver o prazer. Viva o prazer. Viva Califórnia. BD Itaú apresenta um homem, uma mulher. Deixa eu voltar. Sacar, depositar, pagar e tirar saldo. No Itaú é mais rápido que dar uma volta no quarteirão. Não tem comerias nem atropelos. Cliente de Itaú é o mais bem atendido e o mais bem informado. A eletrônica faz a vida tão fácil aqui dentro que dá até pena voltar para a vida lá fora. TV Itaú. Patrocínio Itaú. Banco Eletrônico 5 Estrelas. Quando você bebe Bacardi no copo de outra pessoa, você logo descobre o segredo. O segredo é que o sabor exclusivo de Bacardi sempre combina. Bacardi não predomina, combina. Bacardi não desaparece, combina. Bacardi sempre combina. Este é o segredo. Agora que você já sabe o segredo de Bacardi, descubra outros. Rum Bacardi. O sabor que combina. Goodway é consórcio de carros e motos. Novos e usados. Consórcio é Goodway. O sol do seu bom caminho. Olha, eu tenho uma grande novidade para você. Essa foi uma grande novidade da Amil. Aliás, a Amil está sempre inovando. Quer ver? Quem lançou os cheques consulta e exame? Agências de atendimento perto de você. Quem dá a opção de fazer o plano do jeito que quiser, com os benefícios que escolher. E os melhores médicos e hospitais, quem tem? Amil, não é? Só a Amil pode oferecer mais para você. Ligue a Amil. 240.000. Mil. Aí, o vinho respondeu para o leite. Ainda bem que minha mãe é uma uva. Não tem graça. Ah, no disco está quase de graça. Disco. O caminho certo. Todo homem é livre para escolher suas coisas, seus momentos, seu caminho. Quando esta escolha tem mais sabor, aí é o mundo de Malboro. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Malboro. Deus é o imperador. E o imperador é Deus. Roma, ano 30. A capital do mundo. A glória e o poder do Império Romano começam a entrar em declínio. Imperadores loucos governam através da violência e do terror. Ninguém está salvo. Saiam de Jerusalém. Mas o homem semeia o amor entre o ódio. A esperança entre o desespero. Escravos, soldados, súbditos, homens e mulheres começam a se unir pela fé. Por um só Deus. Senhor, acima de tudo, eu amo. Anno Domini. A história do sangrento e doloroso início do Cristianismo. O fim do Império Romano. Anno Domini. Ministério em 10 capítulos. Estreia nesta segunda, 10 e 15 da noite. Pintou a primavera na tela da Globo. Ai que era um produtor. Entendo como deve estar... Vitaminas ou nos pulos? Não. Para o problema da Minnie e do Romano também. Boa noite. A polícia chega perto dos sequestradores da bancária espanhola. O veterinário fala do tratamento dos animais pela homeopatia. Os gols da rodada pela Taça Guanabara. Estes e outros assuntos vocês vão ver na RJTV, que começa logo depois do Jornal da Globo. Belé. Sabor refrescante. Entre na Onda Jovem de Belé. O sabor refrescante da nossa terra. Prepare-se para um novo sabor. Chegou o Saborina. Saborina é a novidade mais gostosa para você passar no pão. Saborina tem a metade da gordura das margarinas. Por isso é mais leve e saudável. Pense nisso. Saborina. Sabor por inteiro. Gordura pela metade. O que você ganha com o GBUX? Ganho eu e a minha empresa. É tanta vantagem que resolvi fazer um peculio grupo para essa grande família, os meus 1.300 funcionários. O GBUX me dá a tranquilidade de uma empresa dinâmica, que cresceu 500% em um ano e que hoje é a maior da América Latina. O GBUX é solidez e segurança para você. Verde? Bom de boca, você é um de jogo. Bom de boca nunca erra, garota. É que agora tem CepaCol Mentor. A mesma proteção de CepaCol, só que verde da cor dos seus olhos. Watch? Não, Champion Watch. O único watch que troca pulseira tem quatro anos de garantia e seguro contra robô. Um legítimo Champion. Champion, The Champion. Watch! A curção do momento é... Paulimania! Legal! Hot adesivos grátis do São Bernardo Esportista. Que vem nas bronzejas? Zogurtes e sobremesas Pauli. São dez hot adesivos para você aplicar um dispense, Zê. Paulimania! Hot adesivos que vem de bandeja. Oh, yeah! Não, não, não. Não, não. Descubra o prazer em Califórnia. Você só tem a ganhar. Califórnia! Viva o prazer. Viva Califórnia! Califórnia! Ferozes, vingativas, elas são as mensageiras da morte nos oceanos. Sabemos que essas baleias têm uma ótima memória. Sempre se lembram do ser humano que tentou matá-las. Entre um homem e um animal, um desafio de morte, uma perseguição implacável. Orca, a baleia assassina, com Richard Harris, Charlotte Ramplin e Bo Derek. Semana da primavera, amanhã, depois de Rocky Sandero. Oferecimento Top Plus, o jeans que cai bonito. Bolpança Bradesco, com renda mensal, o seu bom negócio de todo dia. Camisas e malhas, o S-Top, o mundo trata melhor quem se veste bem. E Champion Watch, o único watch que troca pulseira. Um legítimo Champion. O que é? O que é?